Halloween chegando, bora de dicas, gente. Várias farminhas. Que legal essas orainhas. Com Gatorade. Fantástico, tem que dar uma higienizada, né, gente? Mas aí você faz, tipo, gelo nas farminhas. Achei tudo com morceguinho! Que isso, é suco? Hum, suco bem escuro. Adorei essas farminhas. Que isso, gente, é glitter? Energético. Isso vai ficar muito bom. Muito bom. Super dica, super ideia. Super ideia. Eu amei, gente. Glitter comestivo. E aí você coloca nas forminhas. Caveira. Essa fanta eu não experimentei ainda. Tenho vontade de experimentar. Gente, até chocolatado. Vamos ver como ficou? Não mostrou o resultado. Eu tô em choque igual vocês, gente. Porque isso é outro resultado. Tá, isso aí é com fruta. A gente quer algo com morceguinho. Tá, tudo bem. Tem rosa e tal. Não, gente. Eu também tô em choque igual vocês. Lindo, 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 lindo. Mas cadê? Cadê o do Halloween, gente? Até eu... Lindo. Gente, me desculpa. Ai, agora sim. Agora sim. Agora tô feliz. As caveirinhas azuis. Gente, que tudo. Fantasia. Eu amei. Abóbora. Olha que abóbora com brilho. Que fantástico, gente. Isso aí dá um tchan. No drink. Ah, linda. Tata pau. Tata pau. Tata pau. Tata pau. Tata pau. A CIDADE NO BRASIL